Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. Você, gente, que quer me acompanhar no Instagram, é Micael Mendes, vou colocar aqui, ó. Micael Mendes 58, tá bom? Tá bom, gente? Micael Mendes 58, vou deixar aqui, ó, pra vocês me acompanharem lá. E o nosso outro canal, gente, é o canal Soa Verdades, é o canal de resenha. Ah, e tem muita gente que fala, você fica anunciando esse canal, mas não tá postando nada lá, gente. Tenha calma, calma, que eu vou postar, tá bom? E, gente, bora lá falar de Cajazeira 1. Isso. Gente, tava vendo os stories, apesar dela ter me bloqueado lá, né, no outro Instagram. Mas tem pessoas, amigas, que mandam pra mim. E eu tô antenada em tudo de vocês, viu, Donas Cajazeiras? Gente, ela tava treinando a Cajazeira 4. Quem é a Cajazeira 4? Sabe o que é a Cajazeira 4, gente? É aquela, a quarta irmã, sabe? Aquela que é meio tímida. Mas ontem, gente, ela tava fazendo uma estripulia. Subindo em árvores, subindo em galho, pra tirar um negócio lá, umas frutas, um coco, eu não sei o que que é. Se que era desse tamanho. Aí ela tava dando uma de boba, sabe? Eu até lembrei de quando a Cajazeira 1 começou no YouTube. Bem parecido, gente. Dando uma onda de doida, sabe? Não vem que eu não quero. Essas coisas assim. Não vem que eu não quero, gente. A pessoa que quer, diz que não quer. Aí, ali, gente, aquele vídeo ali, do direct dela, do direct, não, desculpa, do stories do Instagram dela, gente. Ela tava, como é o que a gente chama, gente? Treinando a Cajazeira 4 pra fazer o canal. Isso. Pra dar uma onda de bobona, igual ela fazia no começo, de humildezinha, pras pessoas terem pena e ir lá se inscrever. Gente, aquela Cajazeira 1, ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. E, gente, pensando bem, elas não tomam errada, não. Elas só tomam errada na parte onde elas têm muito orgulho, na prepotência, na avareza. Entendeu? Vocês estão entendendo? Mas elas quererem subir e ir na vida? Isso não é errado, não. Mas tem que querer subir na vida sabendo de onde vocês vieram. E dar valor àquelas pessoas que estão te valorizando. Não jogando quatro pedras na mão como vocês fazem, né? Se achando a estrelona, mas só que não é. Estrelona, não é? Pois é, gente. Voltando ao assunto da Cajazeira 4. Aí, a Cajazeira 4, a outra lá filmando, morrendo de rir, ela com as pernas todas escancaradas, cortando o coco. Aí, eu disse, meu Deus do céu, será que eu tô ficando doida? Ou ela tá querendo promover, acostumar a irmã a gravar, pouco a pouco, e se fazer de doida como ela fazia no começo, né, gente? Se vocês verem, gente, o stories dela, vocês vão lembrar de quando a Cajazeira 1 começou. Aí, a Cajazeira 1 trouxe a Cajazeira 2, trouxe a Cajazeira 3, e agora, gente, a Cajazeira 4. E essa história, gente, da... Eu tinha gravado até um vídeo ontem, só porque eu não coloquei no ar, porque eu fui lá no... É, no canal da Cajazeira 1, ela tinha gravado o vídeo. Mas, gente, aquela história dela sumir, aquilo ali tudo foi jogado, gente. Foi. E ela também fez isso porque as pessoas estavam interrogando muito ela sobre a casa, sobre o financiamento, que não foi financiamento, que aquilo ali, eu tenho quase certeza absoluta, gente, que aquilo ali foi dinheiro pau a pau. Não foi história de... Ai, não, financiou, não, não foi. História de advogado, de engenheiro, tudo balela, gente, tudo pra enganar os bobões. E tem gente que acredita. Mas, ainda bem que vocês, que são nossos inscritos, que estão aqui nesse canal, são pessoas extremamente inteligentes. Por quê? Porque vocês já caíram na real. Vocês não se... Não é todo o YouTube que engana vocês. Porque vocês já estão calejados. Vocês já estão sabendo qual é desses YouTubes. De bobo, vocês não têm nada. Vocês já caíram na real. Vocês são inteligentíssimos. Por isso que vocês estão aqui nesse canal. Porque vocês não são bobos. Mas, ainda tem bobão, adorador, que acredita. Ufa! E como tem, gente? Nem imagine como. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, dá um joinha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Que eu vou agradecer, assim, imensamente. Do fundo do meu coração. E hoje, gente, tem mais vídeos das cajazeiras, tá bom? Vou contar um negócio aí dela pra vocês. Mas vai ficar pra um vídeo mais tarde, tá? Beijão, gente, pra vocês que gostam do nosso vídeo. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Vocês tenham um dia maravilhoso. Muita paz, muita luz, muita prosperidade, tá bom? Beijão.